É gol, é gol, é gol, chupa que é de uva, porra, olha que lindo, olha pro Gabigol, olha também, eu também vou olhar, foi Gabigol, né, se redimiu, né, com a nação, né, que lindo, muito bonito, não tem nada melhor, cara, na sua casa vendo futebol, lindo, futebol de verdade, cabelão, meu filho, ó, meu técnico preferido.